O objeto do Congresso, o foco do Congresso, não podia ser mais oportuno, 30 anos de vigência de nossa Constituição cidadã, Constituição de 5 de outubro de 1988. É uma Constituição, de certo, já muito alterada, todos sabemos disso, quase uma centena de emendas constitucionais ao longo dessas três décadas, outras seis emendas revisionais que vieram à lume ainda em 1993, portanto, em termos globais, já se ultrapassa a primeira centena de emendas, o que faz com que alguns desacreditem, de certo modo, na força, na eficácia desse texto constitucional. Mas me parece que ele ainda conserva, sim, na sua essência, um núcleo bastante vivo, um núcleo do qual irradia, irradia algo de muito, muito, muito valioso, muito relevante para a nossa vida em sociedade. A Constituição, no que diz especificamente, com o tema que me foi conferido, eu direi aqui a vocês algo acerca de um fenômeno que passou a ganhar espaço, notadamente no meio acadêmico, que diz com a desjudicialização, o fenômeno da desjudicialização. Alguém dirá, poxa, mas a Constituição tratou da desjudicialização? Não, aparentemente não, não é verdade? Aliás, ela tratou antes, foi de universalizar o quê? Universalizar o acesso à jurisdição. E esse convite, de algum modo, pode-se dizer, ele foi bem aceito pela sociedade brasileira. Não é verdade? Quando se lembra que, por ocasião da promulgação da Constituição em 88, 88, 89, 90, os últimos anos, portanto, que antecederam a virada da década, quando se recorda que, por essa ocasião, no país inteiro, propôs-se algo em torno de 3 milhões de ações judiciais? Em todos os níveis de jurisdição, 3 milhões no seu total. E aqui, portanto, eu falo ações distribuídas no âmbito da jurisdição comum, estadual e federal, e no âmbito das ditas jurisdições especiais. A jurisdição militar, trabalhista, eleitoral. Então, tudo somado, atingia-se mais ou menos essa cifra. O nosso uso da jurisdição, até antes de 88, era, de certo modo, tímido. Nada obstante, haja de se considerar que, que quando se volta os olhos para a Suprema Corte do Brasil, o nosso Supremo Tribunal Federal, que hoje terá aqui, para o encerramento dos trabalhos, um de seus integrantes mais ilustres da atualidade, quando se volta os olhos para aquela época pré-constituinte, vai-se verificar que o Supremo se achava, por assim dizer, assoberbado de ações, de recursos. Havia aquilo que se designava de crise do Supremo. Então, o Supremo, para antes ainda da Constituição de 88, é bem verdade, ele sofria desse mal, o excessivo número de processos que lá chegavam. Sejam processos de sua competência originária, sejam, marcadamente, processos que lá chegavam em nível de recurso, chamado recurso extraordinário. E para os mais jovens, vale a pena recordar que até 88, o Supremo acumulava a missão, a tarefa de dar a última palavra, de estabelecer a interpretação final, não apenas da Constituição Federal, mas também das leis infraconstitucionais abaixo da Constituição, ou seja, a legislação federal. Então, o Supremo acumulava essas duas missões, o que, de certo modo, justificava a dita crise do Supremo. E aí, houve todo um movimento no que respeita à estruturação, à renovação da estruturação, da configuração do Poder Judiciário, houve todo um movimento para se tirar dos ombros do Supremo Tribunal Federal parte de suas atribuições, na perspectiva de que ele pudesse desenvolver com mais qualidade, com mais tranquilidade, a sua tarefa. E foi, portanto, com a Constituição de 88, que se deliberou no sentido de que, dali por diante, o Supremo teria, por incumbência, no plano da resolução do dito recurso extraordinário, teria como seu encargo, unicamente a revisão de recursos onde se alegasse violação à norma da Constituição. nasce, portanto, em 88, um tribunal que passa a assumir aquela outra parcela, até então confiada ao Supremo. Para quem é que se atribui, dali para frente, a responsabilidade por julgar recursos e dar a última palavra, quando se alegasse violação à norma federal, abaixo da Constituição. Cria-se para essa finalidade, então, o Superior Tribunal de Justiça. Então houve uma dicotomização. Então essas duas cortes de sobreposição, então elas passam a ter papéis bastante distintos. O Supremo julgando matéria constitucional e o STJ matéria infraconstitucional. O STJ, ele é implantado já no ano seguinte, em abril de 1989. Se o Supremo tem na previsão constitucional sua composição fixada em 11 ministros, e só 11. A do STJ, até de forma compreensível, preconizou-se na Constituição, lá no artigo 104, que a composição do Superior Tribunal de Justiça seria de pelo menos 33 ministros. Não se estabeleceu, portanto, um número fixo. Disse-se, pelo menos 33, a significar que é possível, independentemente de modificação de emenda constitucional, que se aumente o número de cargos no STJ. Entretanto, passados 30 anos, o STJ continua com seus 33 ministros. O que há, porém, é que o Supremo tem na sua cesta de trabalho uma Constituição, uma Constituição que sabemos nós, composta por 250 artigos no seu corpo permanente e cerca de uma centena de outros artigos no chamado ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT. Alguém dirá, mas então, o Supremo tem pouco serviço, só são 350 artigos no somatório. O STJ, coitadinho, está encrencado, porque são mais de 13 mil leis em vigor no nosso país, já estamos na lei 13.600 e qualquer coisa. Então, evidentemente, em termos numéricos, o STJ, a dificuldade dele é maior. Não é por menos que se pode dizer, então, que se antes tínhamos um tribunal em crise, o Supremo, hoje temos dois. O STJ também vive sua crise. E não haveria de ser diferente. Eu trago números, eu trago números para lembrar aos amigos o seguinte. Eu disse há pouco que lá por volta de 1988, quando a carta foi aprovada, nós tivemos algo em torno de 3 milhões de ações judiciais propostas no Brasil todo. uma década à frente, nós já tínhamos, num só ano, por volta do ano 2000, 2001, nós já tínhamos algo em torno de 12 milhões de ações propostas num só ano. Eu vou à frente, avanço um pouco, vou fazer um recorte. Entre os anos de 2010 e 2016, portanto, pouco antes de agora, entre 2010 e 2016, sabem quantas ações foram distribuídas na justiça brasileira? 135 milhões de ações. Então, notem a explosão. E como eu disse, o brasileiro perdeu a timidez para comparecer à justiça. Ele vai à jurisdição sem qualquer constrangimento. Isso é bom. E por que ele vai à jurisdição? Porque se entregou ao brasileiro uma série de promessas com a carta de 88. Uma série de previsões positivas. Se a Constituição nossa fosse comparada a um horóscopo, todos nós seríamos felizes. Porque tudo de bom nos foi prometido, não é verdade? Você vai ser bem tratado enquanto consumidor. Você, como eu, velhinho, vai ser bem tratado. Você, que é criança, adolescente, vai ser bem tratado. O jovem não ficou de fora. Demorou, mas a emenda 64 também o fez incorporar. Lá no artigo 227, que era só para criança e adolescente, a emenda 64 diz. Agora também o jovem, qual seja, aquela pessoa com a idade compreendida entre 15 e 29 anos, é credor de proteção integral do Estado. Então, a juventude passou a ter direito. Aliás, já houve até regulamentação. Hoje já temos o Estatuto da Juventude. A pessoa com deficiência passou a ter direitos na Constituição. Aliás, quando lembramos da emenda 45, que responde pela primeira fase da reforma do Judiciário, isso no ano de 2004, a emenda 45 fez acrescentar no artigo 5º dos Direitos e Garantias Individuais um parágrafo, no qual se lê o seguinte, lê-se que diplomas internacionais na área dos direitos humanos poderão ser incorporados ao nosso ordenamento por votação qualificada do Congresso Nacional, poderão ser incorporados e equiparados à norma constitucional. E desde que essa emenda foi aprovada em 2004, há um único diploma de direitos humanos no plano internacional, que já foi referendado pelo Congresso Nacional e que hoje ostenta, portanto, nível de norma constitucional, que é exatamente a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Outros diplomas haverão de vir, de alcançar a chancela dessa previsão, mas por hora só um. E aí nós passamos a ter direito a um meio ambiente seguro, equilibrado, etc. Artigo 225. E aí a família passou a ter direitos ostensivamente dispostos na Constituição. E aí os indígenas também passaram a ter direitos positivados. Então, uma série de direitos que nos fez guindar a nós brasileiros ao patamar de sujeitos de direitos. E aos poucos fomos incorporando essa ideia. Então eu não aceito mais comprar iogurte e chegar à minha residência e perceber que a data está vencida. E hoje a gente está enjoado. Ninguém mais admite encontrar o rato dentro do refrigerante, do pacote de leite. Enfim, já corre para o juiz. Esse juiz também é muito generoso. Mas notem, foi essa promessa diversificada de direitos objetivos, prometidos para todos nós, que fez com que o cidadão se reconhecesse, experimentasse um sentimento de pertencimento a uma república. em que tudo que seja público é de todos. Todos temos direito a fruir num regime de igualdade. E aí nos animamos, portanto, a bater as portas da jurisdição. Todavia, em que pese essa promessa belíssima de que ostentaremos direitos, o judiciário acabou sofrendo a repercussão dessas promessas não cumpridas. Por quê? Porque os dois outros segmentos de poder, o executivo, o legislativo, não conseguem se desincumbir a contento no sentido de dar concretude aos direitos prometidos. E quando eles falham, quando eles se omitem ou prestam de forma inadequada o serviço, entregam o direito de forma ineficiente, aí o que o cidadão faz? Ele diz, eu vou a outra estrutura de poder, que é o poder judiciário. E o judiciário há de me assegurar a concretização de um direito prometido. Se me prometeram direito a creche para meu filho até seis anos e depois com emenda constitucional até cinco, se prometem ensino fundamental, gratuito, se prometem um sistema de saúde a que eu devo ter acesso de forma ampla, universal, e não me entregam esse produto, alguém precisa prestar contas. Dentro desse Estado democrático de direito. Esse alguém passou a ser o poder judiciário. E daí, as consequências, as discussões, os debates teóricos acerca de uma nova posição que assume o judiciário. O judiciário ativo, o juiz ativista, o ativismo judicial. E as críticas começam. Você, juiz, está maluco? O que é que você está querendo? Não tem creche para todas as crianças? Como é que você manda? Como é que você inventa que tem que criar vaga na creche? Então, esses hiatos vêm sendo supridos pela atuação do judiciário. Mas, nada obstante a grandeza dos números a que me referi de ações, ainda de modo incipiente. porque nem todos vão à jurisdição. Ainda nem todos vão. E passa-se a questionar. Será que o judiciário não passou a funcionar nessa medida como um fator de desigualação, de desigualamento entre os membros da sociedade? Porque quando o juiz diz assim, você tem direito ao transplante, você tem direito a receber uma prótese, uma órtese, você vai fura-fila, por assim dizer? Será que eu não estou penalizando os outros que não conseguiram acessar a jurisdição? Será que o judiciário, de forma indireta, não está arranhando o princípio da isonomia que deve existir? O que nos conforta, evidentemente, é saber que o juiz se orienta segundo o princípio da inércia. Ele só age quando provocado. E aí eu digo, mas se o João me provocou, eu hei de responder. Ah, mas o Paulo, Antônio e a Maria não vieram. Eu estou aguardando que venham. Mas o fato de outros não comparecerem, não bloqueia, não inibe a que o juiz responda à pretensão de quem comparece. É uma equação difícil se harmonizar. Eu tenho certeza disso. Mas, enfim, o que se vê hoje é um judiciário que está efetivamente assoberbado. Muitos dirão, mas escute, é muito nítido que em nosso país, em qualquer estatística que se leia do CNJ, por exemplo, lá está estampado que 50% das causas que frequenta o judiciário tem em um dos polos da ação, polo ativo, polo passivo, o Estado, no seu sentido amplo. O Estado que nos deve proteger, que deve prover nossas necessidades, o Estado surrupia a força de atuação do judiciário. Quando ele quase que consome a força da jurisdição, e hoje tornou-se também um terreno muito, muito, muito vasto de discussão, o que respeita ao chamado uso predatório da justiça, o uso predatório do poder judiciário. Há muita gente que aposta, não só o poder público, mas também segmentos relevantes da sociedade civil, apostam na morosidade do poder judiciário. eu faço a minha conta, eu faço o meu planejamento contábil, tributário, e eu recebo a informação de que se eu deixar que os meus clientes, que são milhares, estou falando aqui em empresas que atendem massa de consumidores, se eu deixar que eles compareçam à justiça, ao invés de eu espontaneamente atender, suprir, fazer desaparecer a lesão que eu tenha ocasionado a eles, se eu deixar que eles compareçam ao judiciário, para mim será mais vantagem. O custo do judiciário, mesmo que eu perca a demanda, eu vou gastar menos. Enquanto a demanda corre 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, o meu dinheiro está investido. Numa fonte segura de renda. Então, faz-se, inclusive, esse cálculo. E aí, eu vou atormentar os escaninhos do judiciário. Então, a situação, ela acaba assumindo contornos de dramaticidade. Dramaticidade. Então, nós já podemos, a essa altura, observar, mas, enfim, não há dúvida de que o judiciário está assoberbado, inclusive nas instâncias superiores. A criação do STJ se prestou num dado momento a tirar dos ombros do Supremo, parcela dos seus recursos. O STJ, em 89, vejam que coisa linda, em 89, quando ele passou a funcionar, sabe quantos recursos? Os 33 ministros receberam? 6 mil. Sabe quantos recursos nós recebemos em 2016? Nossa última estatística, 350 mil. de forma que percebe-se claramente que a equação não fecha. Mas o drama não é só da instância recursal. O drama é do juiz aqui de Londrina, é do Tribunal de Justiça em Curitiba, é dos cinco tribunais regionais federais no plano da Justiça Federal. Então, não se cogita mais de dificuldades do acesso à jurisdição. me parece que hoje esse acesso está no Brasil de algum modo resolvido. Em boa medida, nós temos a garantia do acesso mediante justiça gratuita, etc., isso tudo está resolvido. Então, o que se percebe, que se pode verificar realmente, é que hoje nós estamos trabalhando lá na outra ponta, a questão da saída da justiça. Entrar na justiça aparentemente não é problema. Hoje o problema é você sair. O acesso à justiça não causa mais tanto embaraço. O problema está sendo no decesso, na saída da justiça. Justiça, hoje, eu digo assim, bem-aventurado no Brasil, quem não precisa entrar na justiça. Não é verdade? Entrar na justiça é que nem fazer reforma na casa da gente. Um mês está pronto, não vai ficar pronto em um mês, não adianta. E se o pedreiro disser que fica, tua esposa arruma mais um quarto para modificar. Não vai acontecer, sempre vai demorar. Então, a nossa dificuldade está hoje nesse nível. Você sabe quando começa a ação, mas nunca saberá quando ela vai terminar. E aí, vão se formando os gargalos, vão se formando os gargalos. Hoje, rigorosamente, hoje, eu posso dizer aqui o STJ. Se não recebêssemos nenhum recurso mais, possivelmente, nós levaríamos de três a quatro anos para decidir só o nosso estoque. Hoje, fechasse a porta e dissesse, olha, não tem mais. O STJ fechou para balanço. Alguém já disse que se o Supremo, hoje, dissesse assim, não vou afetar mais nada em repercussão geral. Só o estoque que ele tem para julgar de repercussão geral, ele levaria para se desincumbir da resolução desse estoque algo em torno de oito anos. E hoje, a situação é dramática, porque a ideia é boa, dizer assim, olha, quando o Supremo decide uma causa em repercussão geral, isso é importante, porque facilita, favorece aqui todos os juízes diante de circunstâncias assemelhadas, diante de causas semelhantes, possam produzir decisões iguais e que já passaram pelo crivo do Supremo ou que já passaram no âmbito da lei federal pelo crivo do STJ, em recurso repetitivo. O problema está em que, quando se afeta um recurso representativo para ser julgado como repetitivo no STJ ou em repercussão geral, se eu, relator, digo assim, determino o sobrestamento de todas as ações que estão em andamento no Brasil sobre esse tema. Aí vai todo mundo à loucura, porque quando se passa um ano, dois, três, quatro, cinco, não se julga, fica tudo lá no arquivo do tribunal esperando o resultado. Então, o ideal é bom, o ideal é bom. quando a emenda 45 veio e disse assim, a partir de agora, o Supremo só está obrigado a julgar recurso extraordinário se ele compreender que ao julgar essa causa concreta, ele estará resolvendo problemas de várias outras partes litigantes. E mesmo de quem se quer é litigante, porque ele dará a diretriz com sua decisão, dará a interpretação final sobre a norma constitucional. A intenção foi boa, sem dúvida. Da mesma forma, quando surge o modelo do repetitivo no STJ, e hoje o STJ olha para o seu arquivo de processo e diz assim, puxa, eu também quero aquilo que o Supremo ganhou em 2004, eu quero ter também um filtro, eu quero que o meu caso só seja julgado se houver entre aspas uma repercussão geral. Aí o que é que fez o STJ? Em 2012 encaminha para o Congresso uma proposta para que lá se aprove uma PEC. No Congresso, na Câmara, ela recebeu o número 200 e... Jesus, agora aqui me fugiu, não, mas é de 2012, PEC, mas não importa, porque na Câmara ela já foi aprovada, o que importa é que essa PEC está no Senado Federal, hoje, sob o número 10, PEC número 10 barra 2017. Então, o que o STJ postula no Congresso é que se aprove um filtro como o Supremo ganhou, o nosso vai se chamar relevância da questão federal. Então, quando eu receber o recurso, eu vou dizer, puxa, sabe que esse tema é importante e para além disso, ele apresenta aqui um requisito importante, que é o requisito da transcendência subjetiva. Quando eu decidir esse caso concreto, essa decisão vai transcender o interesse desse recorrente e vai beneficiar vários outros. E vai, inclusive, estimular a que outras tantas pessoas não entrem com ações judiciais versando sobre aquele tema, porque ela sabe que se ingressar em juízo, ela não terá êxito, porque o Supremo e o STJ já terão dito que a interpretação é aquela. Corre-se um risco, é bem verdade, com esses filtros da repercussão geral do Supremo e o nosso, se passar do STJ a relevância da questão federal, esse ano não passa por conta da intervenção no Rio de Janeiro. O PEC não anda no Congresso enquanto remanescer a intervenção federal no Rio. Mas o grande risco que se corre nesse tipo de mecanismo é o Supremo olhar para o recurso e dizer assim, puxa recorrente, você tem razão, eu acho, até parece mesmo que o Tribunal do Paraná, ao decidir como decidiu, violou o artigo 20 da Constituição. mas eu não vou julgar o teu recurso porque não existe nele o requisito da transcendência subjetiva e aí a parte fica com o pincel na mão e a gente tem o risco no modelo atual de que o Supremo deixe consolidar decisões violadoras da Constituição e o STJ fará o mesmo quando aprovada for a sua emenda a da relevância da questão federal. Então a gente se vê em encruzilhadas muito perturbadoras para todos quanto operam no mundo jurídico. Então isso tudo já é um esboço de um esforço para se resolver o problema da saída da jurisdição. problema de acesso não há mais o problema é de saída. Então eu vou intuindo mecanismos repercussão geral nos tribunais de justiça nos TRFs o instituto o IRDR instituto de resolução de demandas repetitivas também algo que se resolve em nível local regional o atendimento de soluções para questões que se multiplicam no dia a dia. Então essa é uma das ferramentas para se tentar diminuir o número de ações diminuir o número de recursos mas evidentemente que não se esgotam aí as possibilidades. Quando se diz no artigo quinto inciso 35 que nenhuma lesão será subtraída lesão de direito será subtraída ao judiciário não se está evidentemente a dizer que só o judiciário detém o monopólio de fazer justiça às vezes quem faz justiça é o delegado na delegacia uma boa conversa eu fui promotor público por mais de duas décadas fazia justiça nas minhas audiências impedia que a parte precisasse entrar na justiça o padre faz justiça o juiz de paz a tia velha da família em que todo mundo confia tia estamos brigando aqui nós dois eu ontem ouvi algo até que me chocou de algum modo um amigo querido de Curitiba me visitou em Brasília só que ele está na contingência de ser advogado de algum 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 réu aí da Lava Jato e até me confidenciou que há pouco tempo foi numa festa de família e uma tia tia avó não é tia velha tia avó a tia avó disse assim eu não gosto mais de você você está devogando para corrupto e o dinheiro que você está ganhando é de corrupto e aí ele olhou para os primos esperando algum apoio os filhos da tia eles disseram é verdade você está devogando para corrupto vejam o drama vejam o drama que se enfrenta no dia a dia mas enfim há outras soluções fora do poder judiciário para a solução de litígios e aí chega-se aqui a desjudicialização porque agora o judiciário pede socorro agora nós queremos que a população acredite que o judiciário deve ser encarado como a última rácio a última possibilidade vá ao judiciário só quando você não tiver mais condições de se conciliar com teu irmão eu sempre achei dramática a atividade de um juiz eu à época promotor como é que pode eu nunca vi aquela mulher e aquele homem eu nunca vi o filho desse casal pequeno e eles dizem assim juiz promotor diga aí quanto custa meu filho por mês é o rodapé da incivilidade eu confio transfiro delego para um estranho ah mas o doutor Mauro olha um sujeito simpático bonitão mas não ele vai dar uma boa decisão na verdade mas que coisa horrível eu não sei quanto custa o teu filho por mês eu não sei o que é que ele come qual é se ele gosta de iogurte de pipoca se ele joga playstation o diabo do playstation todo ano sai um novo o inferno você tem que ficar que nem celular coisa do inferno mesmo do capeta os filhos antigamente a gente sofria só com o pé que crescia na adolescência e tal adolescente é uma coisa triste eles começam a crescer e aí é aquela coisa o dente não cabe na boca tem que correr para o dentista botar aparelho e freio tudo de ruim o pé do inferno não para de crescer nunca toda semana tem que comprar um tênis é um terror mas enfim eu digo isso como é que pode se exigir de um sujeito que está investido a condição de juiz é verdade alguém vai dizer está no contrato seu besta para que você fez concurso você tem que resolver a vida do meu filho você que tem que dizer quanto ele custa por mês eu um estranho tenho que fazer isso os dois ninguém me chamou enquanto eles estavam lá virando o zoinho para fazer o filho eu não fui lá sabe vejam o nosso drama ah mas eu que tenho que dizer então que horas que tem que entregar a criança para o pai pegar no final de semana e era e era o fim do mundo porque você não podia na audiência dizer assim então fica determinado que as 15 horas do sábado a criança será entregue para o pai o pai não podia ir na casa da mãe você tinha que tomar cuidado tinha que entregar na praça da igreja e nomear um terceiro um interventor que leva a criança na praça da igreja não tem que matar esses dois demoníacos né pendurar em praça pública né e dá dá sabe pegar remo de barco né e dar no traseiro porque é eu digo é muito ruim isso é só uma forma ilustrada para dizer de quanto a gente sofre você perde o teu sono para resolver problema que não foi você que participou da construção do problema né então hoje o que se está a conclamar né é dizer assim olha o judiciário está em situação de risco nós já estamos a gente já está no tubo do oxigênio sabe então medidas vêm sendo tomadas mas precisam ser ampliadas né em 1984 surge o primeiro movimento tendente a aliviar a carga da jurisdição tradicional né por meio da lei 7.244 de 84 implanta-se em nosso país o modelo dos juizados de pequenas causas e esse modelo foi bom como em 85 surge um modelo previsto para tutelar as ações coletivas de massa a lei de ação civil pública 7.347 foram tão boas essas duas leis que elas foram incorporadas na constituição de 88 no capítulo do judiciário o artigo 98 no seu inciso 1 diz ficam incorporados no judiciário né ficam incorporados os juizados especiais que aí não eram mais juizados de pequenas causas juizados especiais que hoje existem no plano da justiça estadual lei 9.099 e também depois por réplica na justiça federal foi um primeiro mecanismo para tentar aliviar e um mecanismo que apostou no que? apostou na informalidade do processo a confiança de que seja possível por meio do diálogo por meio da conciliação se chegar a um consenso isso foi importante foi um avanço na época vieram mais instrumentos importantes eu lembro a vocês por exemplo que qualquer coisa me fale eu disse aqui já que eu fui promotor né e promotor você nunca deve dar palavra a ele você nunca sabe quando ele vai devolver né promotor é um sujeito danado para falar e eu ainda carrego na alma mas enfim eu dizia aqui que outros modelos de se chegar a consenso foram intuídos eu no tempo de faculdade década final da década de 70 80 ainda em homenagem ao professor Melo Bandeira ao tempo das ordenações do reino quando estudei na faculdade a gente tinha a nossa justiça trabalhista num segundo plano uma justiça de segunda categoria por quê? porque a gente estudava CLT a parte processual e lá dizia no processo trabalhista quando iniciar a LIDE o juiz vai tentar conciliação no meio da LIDE mais um pouquinho conciliação e antes de sentenciar mais um pouquinho de conciliação e a visão nossa a gente que tinha formação para o contencioso para a pancadaria a nossa visão era essa justiça trabalhista é justiça de vadio o juiz quer ir pescar e os trabalhadores e patrões que fiquem se conciliando só que hoje eu percebo que eles tinham visão porque ninguém melhor que os envolvidos para saberem das suas dificuldades das suas vantagens e desvantagens quando se trata de um acordo o nosso código de processo civil anterior que foi o código buzaide de 73 eu lembro inclusive aos senhores que na sua versão original ele entra em vigor em 1974 ele não continha uma cláusula que só apareceu em 1994 dentro daquelas reformas mini reformas que sobrevieram no CPC era a previsão que lá quando estava no final de sua vigência o artigo 125 inciso 4 que dizia o juiz a qualquer tempo poderá tentar conciliar as partes consultá-las etc isso não havia no início de vigência só portanto quase 20 anos a frente é que se implantou essa regra e hoje ao contrário hoje o que é que se vê com o novo código de processo civil eu leio aqui para vocês todos o que é que eu tenho aqui já no artigo terceiro do código de 2015 leio aqui não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito cópia do artigo quinto da constituição inciso 35 parágrafo primeiro é permitida a arbitragem na forma da lei essa lei que já existe há muito tempo desde 97 9.304 se não me falha a memória 9.604 parágrafo segundo o estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos parágrafo terceiro a conciliação e mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes advogados defensores públicos e membros do ministério público inclusive quando já em andamento a ação judicial então vejam o aceno que se faz em prol da resolução pelo método autocompositivo porque o tradicional eu entrar com uma ação no nosso modelo adversarial eu entro com uma ação contra o meu adversário e peço que um terceiro dê a resposta o terceiro é o juiz esse é um método heterocompositivo porque é um terceiro que vai dar a decisão no consenso na mediação na conciliação eu tenho um método autocompositivo em que as partes mesmas são conduzidas a encontrar a solução seja por meio da conciliação seja por meio da mediação o código de processo é verdade estabelece uma distinção diz que a conciliação ela é aconselhável sempre para aquelas situações em que as partes litigantes não se conhecem elas não possuem vínculos anteriores então há um conciliador que sugere bons caminhos a mediação ao contrário pressupõe que as partes já tenham um vínculo anterior então o mediador diferentemente do conciliador ele não propõe soluções ele apenas viabiliza ele facilita caminhos ele abre caminhos para que as partes compreendam que está em suas mãos a melhor resolução de seus interesses é aquilo eu cumprimento ao ilustre ministro Luiz Edson Fachin que está aqui possivelmente o cardeal de Brasília ele aplicou alguma pena para vir ouvir Sérgio Cuquina tem alguma penitência meu estimado professor tive a honra de ser aluno professor Fachin então vejam essa é uma das exortações feitas na legislação as partes se convertem em sujeito da sua própria história o primeiro ano da minha faculdade professor Fachin temos dois Fachins né professor Zumar e professor Edson o primeiro ano da faculdade eu tive a felicidade de ter para o professor Monsenhor Ivo Zanlorenzi que hoje é nome de rua em Curitiba o Monsenhor Ivo Zanlorenzi ele nos fez ver garotos ainda primeiro ano filosofia disse assim olha existem três tipos de ser humano na nossa existência existe o ser humano instrumentalizador aquele que comanda aquele que é o opressor e diz esse é o tipo A há o tipo B que é o ser humano instrumentalizado aquele que se deixa levar pela opressão externa aquele que ao invés de ser sujeito da história ele se convola num simples objeto da história e aí há o terceiro tipo de ser humano que é o sujeito o ser humano o livre ele é livre e é libertador é aquele sujeito que escreve a sua própria história e quando você se concilia quando você aceita aceita participar de um modelo de mediação por exemplo você está vivamente exercendo a tua condição de homem livre você estará escrevendo a sua história e não estará delegando para esse terceiro estranho que é o juiz naquele exemplo ad terrorem que eu dei na causa de família então a pessoa precisa se descobrir de como ela é importante para o desate das suas aspirações então o código faz essa proposta ele diz mesmo que você ingresse em juízo ainda assim queira Deus que o juiz não precise julgar a tua causa você terá todas as oportunidades para se conciliar para buscar o entendimento e não precisará que esse estranho interfira na sua vida de forma às vezes inadequada errónea porque ninguém garante que a decisão judicial será a mais acertada além do que o processo demora o processo demora enormemente eu tenho aqui e falo aqui até com certo cuidado porque temos um professor ilustre de Portugal professor Melo Bandeira mas eu quero fazer professor Bandeira quero fazer menção vejam como são as coisas quero mencionar aqui um dispositivo das ordenações filipinas Brasil quando é descoberto enfim já havia lá ordenação em vigor a última delas após as afonsinas manuelinas as filipinas e essas filipinas que passam a vigir a partir de 1603 e que no Brasil em rigor aqui nosso ilustre civilista professor Paquin possivelmente terão tido alguma influência positiva até antes da entrada em vigor do código Bivilacqua de 1916 e o que é que dizia o dispositivo que vou ler a vocês das ordenações filipinas em 1603 e que regeu nosso Brasil colônia e já Brasil independente dizia o artigo 20 a regra 20 parágrafo primeiro do terceiro tomo dizia o seguinte estou lendo como está no original e no começo da demanda dirá o juiz a ambas as partes que antes que façam despesas e se sigam entre eles os ódios e dissensões se devem concordar e não gastar suas fazendas por seguirem suas vontades porque o vencimento da causa é sempre duvidoso vejam que belo conselho ah mas eu estou com raiva porque o juiz vai me dar o direito quem é que garante que o juiz vai te dar o direito quem é que garante vejam séculos depois o que é que disse o artigo 22 da lei dos juizados de pequenas causas a lei 7.244 artigo 22 aberta a sessão o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio especialmente quanto ao disposto no parágrafo segundo do artigo terceiro dessa lei então vejam que não mudou em essência o conteúdo da exortação sempre a sinalizar no sentido veja lá se quiser deixe para o juiz mas aí não se sabe o que virá não se sabe o que poderá acontecer quando se estuda a teoria geral do processo e muitos aqui dos alunos presentes já terão estudado nós estudamos três fenômenos importantes na teoria geral do processo o fenômeno da ação que é o direito de pedir a tutela o fenômeno da jurisdição que é para quem eu peço a tutela eu estudo a figura do juiz do judiciário e o terceiro fenômeno que é o do processo eu estudo o instrumento pelo meio por meio do qual eu vou postular em juízo e os estudiosos que tentaram explicar a natureza do processo ah, o processo tem essa natureza ou aquela acabou prevalecendo a percepção de um alemão Oscar von Billow em 1868 que disse que processo é uma relação jurídico-processual com três pessoas autor juiz réu autor juiz réu e eles conversam entre si eles conversam entre si e é isso que faz um código de processo diz de como será a conversa entre esses três sujeitos ah e aí nas explicações para se entender o fenômeno processual houve um professor chamado James Goldschmidt James Goldschmidt ele tenta explicar o fenômeno processual a partir de uma teoria que ele chama teoria da situação jurídica e James Goldschmidt ele percebeu e transmitiu a seguinte sensação ele diz assim olha o processo não é um dado você vai ter que lutar ah o peixe é pescado então ele diz assim quando você vai ao juízo quando você vai bater a porta da jurisdição você vai imaginando que você tem um direito se diz assim eu só vou dar um tapinha nas costas daquele juiz para ele homologar o meu direito mas a partir do momento em que você abdicou de se entender com o seu adversário e foi a juízo aquilo que você imaginava ser uma situação tranquila consolidada a ponto de você ter se encorajado de ir buscar a proteção judicial do estado o que parecia líquido e certo convola-se num mero feixe um mero feixe expectativas e incertezas o tabuleiro processual é muito rico em surpresas você joga o primeiro lance petição inicial o réu contestação é tua vez de jogar a réplica você diz meu Deus da onde esse diabo desse réu tirou esse argumento e você tem que sair atrás vai se virar agora o que parecia tranquilo deixou de ser e daqui a pouco vem lá o senhor juiz e dá uma decisão à margem do que disse o autor e o réu como é que a gente faz agora? vou recorrer aí o tribunal resolve de uma quarta forma entendem como tudo que parece sólido se desmancha para usar aqui a figura de Marx tudo que é sólido se desmancha no ar que parecia seguro deixou de ser seu convite é reflexão Goldschmidt pense bem antes de entrar em juízo pense bem antes de começar a fazer reforma na sua casa como eu disse só tem data para começar e sabe-se lá o que vai acontecer mas muito bem esse é o pano de fundo e eu só encerro portanto até em respeito a todos vocês e todos nós seguramente viemos aqui para ouvir e aplaudir o professor Edson Fachin e eu me apreço portanto em caminhar para o final cumprimento também a doutora Paula sua assistente e digo o seguinte que ferramentas outras tem sido tem sido intuídas nesse bom propósito de buscar caminhos alternativos à jurisdição por exemplo o código atual e para antes dele leis extravagantes passaram a contemplar a possibilidade do que? de você encaminhar o teu pedido de separação divórcio etc em nível extrajudicial você não tem filhos menores não tem que ajustar pensão etc vai ao cartorário não precisa ir à justiça você faz inventário e partilha pessoas maiores capazes não precisa mais ir à jurisdição uso capião extrajudicial agora mesmo o CNJ o mesmo CNJ que em 2010 editou a resolução 125 conclamando os membros do poder judiciário a que prestigiem os métodos alternativos de resolução de conflito notadamente conciliação e mediação e fez implantar nas comarcas os chamados sejusques centros de consenso de busca de solução consensual esse mesmo STJ agora neste ano há pouco tempo fez editar o provimento 67 permitindo o que? que se encaminhem conciliações e mediações no foro extrajudicial portanto se eu tiver uma disputa no âmbito do registro imobiliário eu posso requerer ao cartorário do registro de imóveis e ele terá uma estrutura para isso terá gente habilitada ainda ainda não entrou em plena eficácia porque o documento é novo resolução 67 mas logo logo nós teremos essa oportunidade de ir a um cartório a um tabelião e dizer olha eu preciso entrar no acordo chame o sujeito lá hoje o que se sabe quando eu vou protestar um título eu entrego lá no cartório de protesto ele chama o sujeito para pagar até a fazenda pública está fazendo isso com a dívida ativa não é verdade? então é mais um canal que se abre mais uma porta aí muitos doutrinadores tem falado em portas da jurisdição jurisdição com portas enfim estudo nesse sentido mais recentemente em 2015 lei 13.140 passou a disciplinar a conciliação e a mediação aonde? no âmbito do poder público então agora em certas circunstâncias o poder público esteja ele litigando com um particular esteja ele litigando com órgãos da sua própria estrutura será possível a conciliação viram agora mesmo há pouco tempo o judiciário estava em litígio com o auxílio moradia o caso estava praticamente pautado acho que estava pautado pelo ministro Fux que fizeram as partes a união e associação de juízes disse assim olha vamos entrar no acordo o ministro Fux retirou de pautas vão conversar vão lá na câmara de conciliação da advocacia geral da união o que é que se fez no âmbito de uma DPF há pouco tempo homologou-se um acordo em favor de poupadores para que pudessem receber os valores referentes aos expurgos inflacionários dos diversos planos econômicos que tivemos há duas três décadas atrás então a conciliação tem se mostrado um instrumento efetivamente de validade e a partir do qual pode-se acreditar eu assim estimo que as partes saiam felizes das suas avenças porque isso o professor Vará dizia Luiz Alberto Vará ele dizia o seguinte olha você juiz quando sentencia você sentencia tendo os olhos voltados para as consequências jurídico formais da tua decisão você não sabe que depois da tua decisão você implantou você inoculou o germe da discordância naquele que perdeu o litígio fica hibernando esse sujeito dali a pouco ele vai entrar com uma ação anulatória vai entrar com uma ação recisória e a causa nunca é pacificada o interesse o conflito de interesses nunca é pacificado propósito maior da jurisdição daí a relevância dos próprios atores envolvidos aqueles que estão mergulhados na controvérsia eles mesmos tomem a frente de seus interesses chegando a melhor decisão é o que me parece então eu sou eu vejo com otimismo esses meios que se desenham que se anunciam no sentido maior de possibilitar de possibilitar talvez aí o grande propósito possibilitar aqui o poder judiciário clássico tradicional aquele poder que vai compor o alídeo etc ele tenha de fazer o que é da sua incumbência mas possa fazer com qualidade possa fazer com qualidade e dentro de um tempo razoável porque hoje não adianta você com 20 mil processos no gabinete você tem que produzir na forma preta por ter o conselho nacional de justiça nos pede todo mês você tem que julgar mais do que você recebe na distribuição eu recebo mil processos ao mês eu tenho sagradamente que julgar mil e um casos a situação é complicada e a duração razoável gera frustração de expectativa no litigante eu hoje recebi com muita alegria um livro do nosso estimado juiz doutor Ricardo Viana sobre exatamente o erro judiciário e fui examinar e pensei será que o professor Ricardo enfrentou a questão da duração razoável e eu fui lá e ele enfrentou eu pude ler por isso já digo de leitura obriga já fiz propaganda da Tigre posso fazer propaganda do livro do professor Ricardo pela editora Malheiros o erro judiciário uma obra densa rica pelo que já pude folhear em poucos minutos mas no capítulo da duração razoável do processo o professor diz isso olha nós não podemos afoitamente dizer que toda vez que haja demora aí se configurará o erro judiciário para fins de reparação não é isso e até o professor traz lá Schopenhauer menciona Schopenhauer a questão do tempo etc aliás Schopenhauer tem uma frase interessante célebre que ele diz assim sobre livros ele diz que bom se a gente pudesse ir às livrarias comprar os livros e comprar o tempo para lê-los nosso problema é esse a gente vai comprando e comprando e não consegue ler a todos mas eu espero ter tempo para ler o seu mas enfim essa duração que tanto angustia duração que deve ser razoável mas que lamentavelmente não é e não há uma tabela na legislação é razoável depois de um ano depois de dois depois de três não porque cada processo terá suas próprias peculiaridades tem uns que diz não o juiz tem que julgar ligeiro de qualquer forma porque a decisão mesmo do juiz de primeiro grau não vale mais nada isso aqui eu vou levar para o supremo para que perder tempo com o tribunal de justiça do Paraná eu só quero que o desembargador julgue eu quero ir para Brasília meu cliente é rico paga passagem hotel eu vou para Brasília então não quero perder tempo mas as coisas não são assim e nós sabemos que seguramente ninguém há de dizer que a melhor decisão no caso concreto terá sido a do supremo ou a do STJ ou a do tribunal às vezes num processo qualquer pode-se perfeitamente verificar que a melhor decisão foi a do juiz substituto que deu uma primeira sentença belíssima e à frente veio um monte de juiz mais velho e estragou tudo então é esse ponto então não se pode reclamar da jurisdição uma velocidade excessiva atormentados que estamos por esse número esse número avassalador quase criminoso de processos professor Egas Muniz Aragão querido professor Egas ele tem um artigo que eu nunca esqueci em que o professor Egas dizia exatamente isso ele dizia olha vocês não podem ficar o tempo todo botando a culpa na demora dos processos no recurso desde criança eu ouço não há presidente de tribunal que tome posse e que na sua peça que ele lê que ele não fale mal dos recursos o Brasil é o campeão do mundo em número de recursos e isso e é recurso demais e é muito recurso e aí quer proibir o advogado de recorrer mas como proibir você está na lei então agora aplica o multa no advogado para ele não recorrer então o professor Egas dizia exatamente isso dizia olha todo processo tem um tempo próprio para sua maturação então ele não pode ser julgado nem muito cedo nem muito tarde ele tem que ser julgado no momento certo esse momento certo às vezes penaliza o interesse da parte sem dúvida aliás não há processo em relação ao qual não se possa identificar a figura do chamado dano marginal qualquer processo dois dias que eu leve para ter o meu direito reconhecido eu já estou sofrendo um dano enfim eu paro por aqui mas conclamando a vosso senhor especialmente o público jovem que estará logo mais de braços com o mundo real do direito o mundo das virtudes e das vicissitudes do direito do mundo jurídico enfim conclamo a que a que possam desde já refletirem mais que isso buscar se informar sobre esse tema que que tanta preocupação causa a nós que integramos o aparelho jurisdicional e aqui fala-se de todos porque a jurisdição não é só o juiz a jurisdição é o advogado é o promotor enfim todos os operadores que circundam o nosso trabalho e o nosso produto mais precioso que é a entrega da prestação funcional ele não pode continuar sendo tão maltratado como vem sendo nesses últimos anos pela série de razões algumas que consegui aqui que me lembrei de expor aos senhores enfim era o que eu tinha a dizer e agradeço imensamente a gentileza e mais que isso o tempo que não me foi cortado aqui e em situações como essa costumo lembrar ano passado o Papa Francisco independentemente da confissão de cada um senhores das senhoras mas eu tenho um apreço por esse Papa um Papa ecumênico enfim que já fez milagre cedo já fez brasileiro gostar de argentino já fez o primeiro milagre o Papa Francisco ano passado eu tive acesso como devem ter tido aqui na igreja católica a um hall de algumas exortações que ele fez por período da quaresma em que ele mais ou menos diz o seguinte olha não não me venha com essa conversa que na quaresma você mulher vai ficar 40 dias sem fazer a unha no salão você homem vai ficar 40 dias sem tomar cerveja depois de jogar futebol isso tudo é bobagem não é isso que eu quero que a igreja espera de você a gente quer ação não é só a palavra senhor, senhor não vai entrar no céu só com isso não é verdade? e ele propõe o título de sugestão alguns comportamentos nossos nesse período de quaresma e ele diz lá não dá não olha pega o telefone você só pega celular para mostrar lá que você está entrando no navio no teu cruzeiro chique que você está lá em Nova York em Paris tira fotografia da lagosta do vinho e manda para os teus amigos que coisa mais idiota com todo respeito mas enfim usa teu celular para alguma coisa útil liga para o seu pai para a sua mãe que às vezes moram na sua cidade e você não vai a casa deles saber como é que eles estão sabe? é mais ou menos nesse padrão o rol de exortações e há uma delas que me tocou profundamente quando ele diz assim olha você você faça jejum de palavras ouça porque no nosso mundinho pequeno egoísta o que importa é só a minha dor todo mundo tem que me ouvir o meu problema hoje eu lembrava ainda disso o Milor Fernandes falava o velho Milor olha a minha dor de dente e dói mais que o câncer do vizinho o ser humano é absolutamente egoísta ele não evolui muito depois que sai da fase infantil o caso dele é o mais importante e o Papa conclama ouça não vá só queixar-se só se lamentar dos teus infortunios ou ficar contando vantagens falsas abra-se para ouvir ouça o próximo o que o teu semelhante tem a te dizer e hoje portanto sem se dar em conta vocês atenderam a solicitação do Papa Francisco vocês gentilmente educadamente ouviram aqui um ex-promotor falar desbragadamente ao que eu agradeço de forma comovida muito obrigado a todos que o teu semelhante O que é isso?